Fala, torcedor Tricolor, estamos no finalzinho do ano de 2023, ano da conquista inédita da Copa do Brasil, feito muito importante dentro do campo pelo São Paulo. Mas fora dele, muita coisa importante tem acontecido aqui no CT da Barra Funda. Aproveitando o período sem jogos, o São Paulo tem aprimorado cada vez mais a sua estrutura, fundamental para que o sucesso dentro de campo aconteça. A diretoria esteve presente por aqui para acompanhar um pouco das reformas que têm acontecido no CT. Uma das principais reformas aqui no CT foi a troca completa de um dos gramados. É a primeira vez que isso acontece e essa reforma começou ainda durante a temporada 2023, para que o gramado estivesse em perfeitas condições para o início da temporada 2024. Além desta, tem sido feita também a melhoria do vestiário, uma reforma completa também por lá e que já teve a sua primeira parte entregue. Isso sem falar das mudanças que já vêm sendo feitas nos últimos três anos aqui no CT, como a melhoria na parte do refeitório e também a ampliação do Refis Plus. Então é isso para o vídeo de hoje. Pudemos acompanhar um pouquinho do que tem sido feito por aqui durante as férias dos atletas, para que quando eles retornem para a temporada 2024 a estrutura esteja ainda melhor. Se você quer acompanhar mais vídeos aqui do São Paulo, baixe agora o aplicativo da SPFC Play para você ficar por dentro de tudo o que tem sido produzido aqui no Tricolor. Beleza? A gente se vê numa próxima!